Cabeça de balota, cabeça de barril, cabeça de abóbora, cabeça de fuzil É o cabeção de plástico, cabeça de McSteel Cabeção do Big Brother, abuleto do Brasil Hoje no canal do Jefinho apresentamos os melhores momentos de 2022 Nooooooo! 2015 Um Elite Parecido com aquele, só que é preto Ah, não tá com berço Ai Preto Não apareceu o preço, ele vai falar só depois HD em cima Elite, mané 120 Já revisado Ah, tá com o Bercim, tá com o Bercim Jogo original aqui, ó Leguinho, Kung Fu Ele vinha com dois negócios do lado, um do lado e o outro do outro DJI Edition aqui 850 E eu vou fazer os mesmos 750 do outro 750 Hummm Caralho, mano Foda-se, comprei Foda-se, comprei Foda-se, caralho Eu rato, eu rato, eu rato Porra, Luiz Sato, sempre quis ter isso daí, mano Play 4 do Batman Play 4 do Batman Você tem quanto você que vota isso aí, rato? Uma porrada 360 360 tem uns dois no Rio Não tá funcionando, tem um aqui comigo É o One, né? Você não vai pegar o One Vamos ver se o rato tá acordado aí Pedi pra ver de novo O rato fez uma contra-proposta aqui no Xbox Elite Você vai perder Você vai perder, que é a regra da live Tem que pedir na live Ah, é? Eu vou falar o preço Se alguém comprar na sua frente, você perdeu Ó Era dois Eu fiz um e setecentos O rato pediu uma contra-proposta A contra-proposta é pra todos Ele tem que comprar na live Mil e quinhentos Nossa Ai, comprei Ai, meu Deus Comprei Comprei Ah, eu tô passando mal, mano Ai Caralho, porra de ganhar essa camisa aqui, véi Ai, 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 ai Comprei 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 Ai, meu Deus Ai, ai, ai Tô com dor de barriga agora, mano Eu tô com dor de barriga Caralho, mano O meu planejamento era ganhar 500 Quanto? É o seguinte, pessoal Meio acerto com 20% E foda-se os que estão na caixa International 2000 80 Peguei o Star Wars Puta, eu ia pegar Peguei o Star Wars Mano, eu tava doido atrás desse Star Wars, véi Eu nem tenho videogame pra jogar, mano É Tony Hawk É Tony Hawk com W, né, Jati? Já vou deixar aqui Deixa eu ver se tem esse É esse que você tá querendo aqui, mané? Nossa, esse é muito forte, tá? Vou deixar ele pro final Filha da puta Ah, vamos Ó Adoro o Vivo Street, véi Vivo Street é muito bom, Lugero Eu tenho pra Xbox esse Tenho pra Xbox O oitavo comentário vai ganhar Ah não, mano Meu Ruberry Mouse Puta, mano É 1,99 Ah, mano Que filho da puta Ah não, eu vou lá Você foi o terceiro Eu sei lá, mano Como é que eu vou saber, véi Travei, travei Nossa, aí ele te fodeu Ah, aí ele te fodeu, legal Vamos lá, 1 E os caras do chat também, né Porque ele não pôs o valor, ó É o animal 3 4 5 6 7 E quem levou? Homem-bomba Lá vai Homem-bomba Já vai com a bomba lá Ah, meu Deus Vou explodir aquela casa Mas é agora Ó Eu tinha dois O seu tá separado aqui Aê, porra Caralho Vem buscar Eu vou lá, eu vou lá Aqui, ó Ah Traz coxinha Eu vou lá, chat Eu vou lá, eu vou lá Porra, velho Eu tava dois Esse Fifa aí é muito bom, mano Quero ter todos Eu comprei um, dois e três Pra Xbox Classic Jogos agora de Play 3 Hein, Ludiaro? A 25 reais Eu comprei um, dois e o três Pra Xbox Classic, véi 25 Olha o Killzone, Rato Killzone 2, você tem? Killzone 3 25 Infamous 1 25 Infamous 2 23 25 Ah, mano Crises 2 25 Já vou deixar preparado aqui Crises 3 Perdi o Infamous, mano Hoje eu vou atletar de vídeo A tarde inteira Porra onda, irmão Trabalhei hoje Foi pro trabalho Hoje eu fiquei com a roda Na cidade Mega Drive Tech Toy É o novo É o 2017, tá? Porra, mano Que precinho, véi Não, não vou comprar Mega Drive, mano Não, não vou Eu já tenho um Caralho, acho que eu comprei, véi Mas é um safado, hein, borracha Você já tem esse, borracha Porra Você já tem esse, borracha Eu não tenho esse, não O do novo eu não tenho O novo eu não tenho Eu não tenho O novo eu não tenho Eu tenho o do antigo, porra Agora tem Agora eu tenho Vamos lá Pô, 350 é quanto, véi? Ó É o 1 Mandei a figurinha do cereal Batendo pra ele Pera aí Ele foi ver Ô, Jade Mas é um arrombado, né? Tô mandando figurinha Eu vou mandar a foto da minha rola Pra vocês ficarem mandando figurinha pra mim Eu mandei outro Eu mandei o do Charlie Brown Jr. pra ele Ô, Jade Ô, Jade Melhor figurinha do mundo É, tá todo alegrinho Deixa ele Fica mandando figurinha pra mim Que você vai ver só Fica mandando figurinha Que vocês vão ver só Vai Sabe quem que faz figurinha minha? É o arrombado do Gilberto Ô, Shira Cadê a foto, velho? Tem a foto, meu Gil Que eu quero ver ele tomar sorvete lá no Anãe Campinas Esse arrombado Edição especial Presta atenção, hein? Ó Eu não tenho na minha coleção Mas eu não vou colocá-lo também É um Halo É um Fete E ele é cinza Tá? Por que que eu não vou colocar? Porque ele não tem absolutamente nada escrito de Halo no console Tá? Ele não tem nenhuma alteração a não ser a cor Beleza? Mas ele é um Halo Edition Vai depender do preço Vai depender do preço Então se você quiser colecionar Os Halos e for besta igual eu Ó Zerado Beleza? E Ó Eu vou mostrar duas lives Se não sair eu vou pôr na minha coleção de fudas É isso Mostrei duas lives Não vendeu Já era 1,800 Nossa, barato 1,800 Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Não tá caro, mano Pior que eu acho que não tá caro mesmo, não Tá caro mesmo, não 1,800 1,800 Tira na minha Ó Tchau Scorpio Lógico que ir lá vai ser mais barato, né? Esse foi o meu sonho de consumo E eu graças a Deus Opa, Scorpio eu não tenho, hein? 3,300 não Boiada pra vocês hoje Fim de mês 3 mil reais Ó Nem tem pra vender, mano 3 mil reais Nem tem pra vender Fala risoleira Tira Ó E Não tem pra vender, cara Boa, Magal Ó Não Gears De 3,5 por 3,300 3,300 gears Opa Faz Tira Tira Melhor Aqui está o sonho da Microsoft Fazer algo parecido com isso Da Microsoft não Da Sony, né? O sonho da Sony É fazer algo perto disso, ó Nem tem pra vender, mano É difícil, hein? 5,2, certo? Não tô achando Não tô achando 5,2 Ó Vamos lá 5,2 ou Desafio Pix 4,3 4,3 No Pix Agora Agora Nossa 4,3 No Pix Pô, não tô achando Achei aqui, ó 4,3 No Pix Mas, pô, não tá na caixa, né, mano? Tira Ai, ai Iqueda O seu eu aceito Se falar meu É seu Eu tenho conta em 10 bancos diferentes Confia, mano Boa Iqueda E olá, Maré Ficou ruizão o negócio Parabéns, Iqueda Vamos aí Ué Não tá na caixa do jeito que você quer Tá faltando a luva Tiozão, salário não caiu ainda Então, mas eu tenho um monte de conta pra pagar essa semana Ué, pô, tá zoadão Cê tá ligado que assim Eu não quero, mas quero, né? Ele não vai ter desconto Porque ele vai Eu vou mostrar ele em duas lives E vou recolher Bora para jogos de Dreamcast Isso é um arrombado, velho Cê tá fudido Mano Vou mandar o Jerry testar Ele vai derrubar no chão Essa porra Cê tá fudido Não, esse tá ruim Esse tá estragado Mano, eu nunca vi É muito difícil achar Cê nem tava online Seu arrombado Deixa o Lugiro comigo Deixa o Lugiro comigo Deixa o Lugiro comigo Ai, mano Porra, lindo Lindo demais Aquele Xbox branco Aquele Xbox branco Foi o que eu gravei o vídeo Do destruição leva a construção do Xbox Porra É muito difícil achar ele branco Nunca vi aquela porra branca Ficou puto aí, ó Ficou puto A Big Box dele O Corte Brasil Ah, ele comprou a Big Box Ele comprou? Ele comprou? Ele comprou? Ele comprou? Tá Estamos em processo Calma aí Só um minuto Deixa eu ver se é o que ele tava negociando Que ele mostrou pra mim Porque aqui dentro, chaco Tem coisas Que a minha infância Está vindo aos poucos Zeldinha Tem que botar na caixinha de acertar Tem que falar pra ele Pra botar na caixinha de acertar Estão chegando mais Calma, ó Completinho Essa não é a Big Box Estamos na busca ainda Fita aqui Manualzinho Tudo completo A caixinha de acertar Chate Fala com ele Essa daí é da pequenininha, pô É Big Box, não Olha esse daqui Esse daqui foi presente do Dino Na verdade, um outro também foi presente do Dino Eu não sei qual foi Olha esse daqui, chate Esse é o japonês Ó Completinho também Ó Se abrir já perdeu 30% de valor Valor, irmão Você acha que eu vou vender isso daqui pra alguém Valor é pra mim só Ah, valor Eu lá vou vender, cara Está aberto já, né, mano Só está fechado Aqui, ó Olha a fita aqui Completinho também É japonês Big Box A Big Box Tá na caixinha de acetato Porra Está dando mole Não está não, chate? Tem que brilhar que nem a minha Saquinho porra nenhuma Fala pra ele, ó Ó Ó É assim que se guarda um Big Box De valor A caixinha, ó Ó A caixinha de acetato Ó É assim que se guarda um Zelda Big Box Ale está guardando um Zelda no sacão da feira Já foi E ele dá o pregrede gratuito Nossa, mano, mas está muito Quem foi o primeiro? Que levou aberto Abriu os trabalhos Abriu os trabalhos Abriu os trabalhos do Alberto Não, foda-se Tem Vai no caderninho Ai, mano Nossa merda desse jogo Hoje eu não gasto nada Eu acho É esse Mano, a Camila tentou pegar o Xbox Corp ali Caralho, velho Calma aí, calma aí, calma aí Esse aí, André Eu quero esse aí É pra tentar? Calma aí Esse é o que tem o controle? Desculpa, mas não dá pra dar desconto, irmão Se for o 3.000 porrada tem É o que tem controle 3.300 o Gear 3.300, pode? Vai lá, vai lá 3.300 Mano Ai, um cara foi antes Ah, foi o Gilberto Com o controle original Caralho, foi primeiro, mano Que foda Mano Obrigado, André Sério mesmo, mano Muito obrigado, velho Puta que eu pariu E o rato deve estar comemorando Alguém Pegou na frente do Calegão Pegou na frente do Reino 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 Puta que eu pariu Vigância plena, mata homem e venena Presta atenção no que é Peraí, peraí Olha o que eu achei aqui Memory card de Play 1 Original na caixinha 100 reais Nossa Filha da puta Filha da mãe, mano Mas aqui não foi você não Aqui foi outro cara antes Aí foi O cara botou meu membro Meu membro é minha piroca Meu membro Caralho, na caixa Vai o Shark pra Play 1 Isso Mano Isso Na caixinha Alguém Vai o Shark Vai o Shark Vai o Shark Tem que botar o preço Tem não? Tem na caixinha Tem Tem que botar o preço Ah não, botou o preço Guilherme Gomes Eu tava querendo o Game Shark Eu tava querendo o Game Shark Você falou que não ia gastar dinheiro hoje Mas só tomou brau Eu queria o Game Shark, mané Chate saber que eu queria o Game Shark Aí, inclusive Obrigado a galera que tá mandando as paradas lá pra mim Na casa do videogame, hein, mano Agora começa a porta do inferno, hein Obrigado mesmo De verdade, hein Não rolou a casa hoje A gente foi ver a casa A gente não foi ver a casa, na real O retor ligou cedo Falou que três casas tinham desmarcado Duas alugaram E uma subiu o preço exorbitantemente Botou mais 10 mil reais no preço Falou que quem tava lá era uma influencer Que que ele errou o preço novo da casa Eu falei Foda-se Não tô indo lá morar por causa da influencer E parece que ele aumentou o preço da casa Só por causa que a influencer morou lá Você acredita numa porra dessa, mano? Acredita nisso, mano? Eu quase falei, tá? Alguém escorregou o brai Quantos seguidores dessa blogueirinha tem? Salve, boa noite, Douglas Tudo bi Cadê a combi? Alguém escorregou o brai Com certeza mais do que eu, né Mas é por isso que eu não falei Alguém escorregou o brai Não dá pra disputar com a blogueirinha não, cara Ei, lindou Ainda tem vaga no VIP Treze meses Uh Acho que tem, mano Deixa eu ver aqui Então, Peque Você mora nesse app Você pode vender ele caro pra caralho? Porra, né? Dá é melhor no meu apartamento Sabe o que eu vou fazer, gente? Eu não vou vender, não Não tô afim de vender, na real Quando eu sair daqui Guardei um dinheirinho Vou mandar quebrar esse quarto todo Botar a janela de volta Pra Terminar a obra Que eu não terminei até hoje Tem lugar aqui em casa Que tá sem rodapé ainda Terminar a obra Deixar no esquema E botar de Airbnb Botar um precinho De influencer, né Vou deixar minha placa de um milhão aqui Vou deixar minha placa de um milhão Vou deixar as paradas E, mano Quem quiser vir pra São Paulo E alugar Pode vir pra cá Vai lá pra porra da cama Vai lá fuder Faz o que tu quiser O apartamento está alocado Para as pessoas Que quiserem logar O que vocês gostaram? Gostaram da ideia? Foda-se Faz o vídeo Caralho Tô trazendo na casa do ratão Irmão É o seu fetiche Faz o que você quiser Alguém rei Toma aí pra roubo Tá ligado? Salvei Douglas Dez meses TMJJ Só não esfrega o pau Na porra da minha placa De um milhão Pelo amor de Deus Que isso aí vai ser O esculacho do caralho Tá? Mas eu vou deixar Minha placa de um milhão aqui E ainda mais porque Eu vou usar esse apartamento De vez em quando Eu vou morar longe daqui E se eu for morar Em outro estado Como ele fica perto do aeroporto Quando eu vier pra São Paulo Eu vou ficar nele Entendeu? Tô pensando em ir pra outro estado também É... Mas é isso aí O que vocês acham? Curtiram a ideia? A diária vale 100 mil? Mano, eu não vou meter a mão Na diária não Não, não tem necessidade disso Eu acho que ele vai ser bem procurado Não vai não? Não